Essa noite eu recebo com muita alegria, com muita honra, a presença de um deputado federal muito ilustre que também tem se colocado muito amigo do povo de Deus, particularmente das obras sociais das igrejas. A sua intervenção junto ao governo federal trouxe para a Paraíba muitos convênios, muitas verbas, muitas entidades filantrópicas e evangélicas, entre elas a nossa Casa Xalão. E o empenho grande dele conseguiu realmente coisas enormes no nosso Estado. E vocês sabem que sem a intervenção de um parlamentar federal, a gente fica só sonhando com essas coisas. E eu tive a ligação do deputado Rui Carneiro, que depois nós conhecemos muito, e veio hoje à noite a convite meu para a gente agradecer publicamente a Deus pela vida dele, pelo seu esforço, eu sei onde é que ele está ali. E, meu rei Carneiro, eu quero que vocês saibam disso, que, meu obrigado a você, também a Valesca, mas olha que Deus te abençoe, o seu empenho foi fundamental para a Casa Xalão respirar sonhos, e não só a Xalão, outras entidades evangélicas. Isso é que é bonito, muitas outras entidades evangélicas, outras não evangélicas, não importa, são obras sociais que carecem de ajuda e de suporte. Isso é que faz um parlamentar que honra o seu mandato. Parabéns, vou pedir que você fique em pé, Valesca também fique em pé, e quero minha gratidão. Vou pedir que a igreja expresse gratidão, aplaudindo esse momento. Deus te abençoe muito, muito mesmo. Olha, minha gratidão em nome daquelas crianças, em nome da Casa Xalão e em nome também de toda a nossa igreja. Viu, querido? Deus te abençoe. Viu, querido? Deus te abençoe.